Música 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 E ai galera, que é bacica? Estamos voltando novamente com o duelo de macho E hoje é o segundo episódio Como vocês viram aqui em baixo no conteúdo Hoje é a leitura labial, nós vamos colocar um Tuts, Tuts, Tuts nos ouvidos E a outra boca aberta Ou boca de gamela Vai falar As palavrinhas aleatórias Entender, são três palavras Cada palavra vale um ponto Lembrando que a nossa cambacica aqui do lado da Suelen Está com um ponto na frente dessa cambacica Estepo, vamos nessa Tu começa, coloca a musiquinha ai Três palavrinhas, três palavrinhas vão aparecer na tela E ela vai tentar adivinhar, são palavras Agora a gente vai ter Um minuto para tentar adivinhar Vamos lá Foi Panela Pasta 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 Novela Aaaaaah 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 Não, não, não Quer que eu mude dovo? Vai Aaaaaah qualquer outra Aaaaaah 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 Banheira Aaaaaah Balada Aaaaaah Aaaaaah Ai meu bispa Aaaaaah Faca Aaaaaah Vaca Aaaaaah Acabou o tempo A Suelen acertou duas, ela acertou a vaca e a novela, a outra palavra era banana Ana. Que nem ela. Ela acertou duas, então ela esta com três. Vamos ver se eu vou passar na frente. Vou empatar. Eu tenho que falar três palavras. Isso. Vamos começar agora com a Tia Tere. A palavra é... É... Não é isso? Não. Comida. Uma. Pia. Não. Pia. Não. Filha. Não. Piada. Não. 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 Torrada. Tomada. Toalha. É. E a outra? tu não falou a outra piada não sei, acabou o tempo empatamos eu fiz 2 pontos a última prova fez 3 no final total final e eu estou com 2 a outra palavra que eu falei uma era toalha toalha não lembro mais era toalha eu que mais eu não lembro qual que ela acertei ai que saco e a última que eu não sabia? briga ai briga tem a ver com a mãe agora briga com o filho claro que tem mas tu é a mãe agora velha deixa o seu like se inscreve no canal do William compartilha para gerar um grande beijo e tchau